Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MCCav Que um fã conseguiu entrar na casa do MCCav e entrar em contato com o pai dele ali ainda E mano, desenrolou pesado, tá ligado? Eu achei engraçado isso, mano, porque o fã é o mano bem mais velho, tá ligado? Mostrando que o funk, mano, tem muita voz e atinge muito público, até os mais velhos Pra rapaziada que acha que o funk é só bagulho de novinho, pá Mano, bagulho, até os mais velhos tá assistindo o Kevin, esquece Se daqui a pouco tá falando, até esquece Mas enfim, o mano ali conseguiu entrar na casa do Kevin e deu papo, né rapaziadinha? Então posso pegar a visão aí, em relação ao mano que conseguiu entrar na casa do Kevin Coloquei invadir, né rapaziadinha? Porque você sabe como é que é o YouTube Se não for assim, meus vídeos não chegam em vocês, rapaziada, aí é foda Mas pega a visão Salve meus queridos, estamos aqui novamente de novo na casa do Kevin E olha quem tá aqui, é meu querido, o Kevin tá aqui sim Olha a naveira da criança, o menino tá aí, então nós vamos ter que trocar ideia com o Billy Como nós é cara de pau, nós chega chegando, né? Nós já chega chegando já, já chega chamando já Porque nós é zica E aí Kevin? E aí Kevin? Pra quem não conhece, esse daqui é o pai do homem, ó É ele, pô É o pai do homem Esquece, ó Esquece A sua vida pode estar uma bosta Mas a dos outros não precisa estar Lute Acredite em Deus que você chega lá É nóis? Sai E aí galera, vai pra dentro da casa do Kevin Tô aqui pra painelha Consegui me manitrar Vamos lá quietinho É rapaziada, chegando aqui na casa do homem Pra vocês verem que nós não estávamos contando comédia Depois de muito sofrimento E nesse look, tá dentro da sala do homem galera Obrigado pela força aí, obrigado Por todo mundo que torceu por mim E é nóis Logo, logo a gente vai falar com ele Porque ele acabou de sair, beleza? Valeu rapaziada, olha aí Aqui, ó É onde o Revoada fica fazendo bagunça Aqui é de onde saem os vídeos do pai Então, mano Como vocês puderam ver aí O fã conseguiu entrar na casa do MC Kevin Falando com o pai dele, etc Eu queria que vocês deixassem a sua opinião entre vocês E falassem um pouco, mano Onde o Kevin começou a chegar e tal E isso é da hora de ver, né, mano Só evolução aí pro funk Pra todos os artistas, tá? Agora eu vou trazer outra parada pra vocês Que é o seguinte O próprio aí, mano Dexter falando, mano Sobre o sistema de ressocialização Dizendo que não existe esse sistema Pelo menos aqui no país, tá ligado? Falando sobre isso, pá Então pega a visão Dexter, mano Eu tenho uma dúvida Do tipo assim Você que viveu isso Como que é Cara, eu não Eu não vejo Puta, eu não Tipo Consegui elaborar direito Essa pergunta que eu tenho pra você A rapaziada que tá lá presa Com o sistema que é hoje em dia Eu não vejo a galera Eu imagino que lá a galera Fica com mais ódio, tá ligado? Sim Com mais raiva Eu não vejo que lá eles aprendem Eu não vejo que lá eles Eu não sei Como que é lá? Tipo, eles ficam Porra, deve ser foda, mano Foi o que eu acabei de falar pra você, mano A ociosidade é bem presente Porque não existe uma política De reinserção dessas pessoas É isso, é isso E é muito foda você querer falar De reinserção e de ressocialização Num país onde as pessoas Nem sequer são socializadas, mano Tá ligado? E que por muitas vezes A saída pra essa pessoa É o crime É cometer um crime Então se não tem essa política Se não são pessoas que É... Sei lá, mano Elaboram projetos Que nem é o caso da Sofia E de tantas outras pessoas De tantas outras pessoas Que eu acabei Pares Pastoral carcerária Advogados, mano Que tiram tempo da sua vida Pra levar esperança Pra levar esperança Pra essas pessoas Que estão lá dentro Se não são essas pessoas O sistema Ele não faz nada Porque no Brasil É punir É vigiar e punir apenas Morou? A sociedade brasileira Ela não pensa na ressocialização Dessas pessoas Ela pensa na punição E o sistema É o causador disso Sim Porque é exatamente isso Através da televisão Através de Toda e qualquer mídia Corrompe a cabeça das pessoas Porque eu vi... Esse problema Desculpa, irmão Esse problema Ele só é solucionado Na cabeça de uma pessoa dessa Quando esse problema Bate na porta De uma pessoa dessa também Aí ela vai parar Pra pensar Ela vai falar Puta, mano Agora é um parente meu Que tá lá É meu filho É meu pai É sei lá, entendeu? Aí ela para pra pensar E... Morou, mano? Mas o sistema carcerário brasileiro É um problema muito... É um problema de anos E um problema difícil De solucionar, parceiro Tá ligado? Presos e presas no Brasil Eles são... Chegou, hein? Eles são... Ó, que da hora, hein? Saúde pra nós aí Saúde, caralho Pô, tinha que ser um copo Que não deixasse... Não transparente Agora já foi Agora já era, né? Ó, saúde pra nós Eu ia falar que era água, né? Tem um copo vermelho aí Pega aí Se não, daqui duas horas Que é quando a gente vai estar Terminando esse papo É Acredito que vai ter gente Vai estar falando Ó, o Dex tava bêbado já Mas, ó Mas tem um... Tem um copo vermelho Não, não Tô zoando, caralho Vamos aqui, ó Aí até porque Duas horas bebendo Não vai me deixar bêbado Tá ligado, tio? Se fosse cinco Eu já... Ia começar Eu já apaguei minha cadeia Tá suave, eu posso beber Mas... Mas o que? Como assim? Não pode beber? Não, ok, imagina Eu saindo daqui bêbado Supostamente bêbado E bato o carro Ah, sim Aí fudeu, né? Então isso não vai acontecer Porque meu produtor tá ali O Clayton Clayton Vaz Ele que dirige Ele não bebe É isso, caralho A gente vai sair daqui A gente vai pra um outro lugar E aí eu vou continuar bebendo Então aqui só tá aquecendo Só Aqui é só o aquecimento Só molhando as palavras aqui, Vitor Mas, ó Voltando pro assunto Porque é um assunto sério pra caralho A gente precisa... É... É... O sistema precisa rever, né? As leis do nosso país E... E entender Que essas pessoas São seres humanos também Eu não tô aqui defendendo o crime Eu estou falando de pessoas Porque, na verdade Bandido bom É bandido ressocializado, né? Concordo, mano Morou? Porque eu não entendo Essa fita que acontece Tipo, ah, tem que prender E prendeu E na hora que o cara sai É meio como se o cara fosse descartável, mano Não, é não É, né? É exatamente isso Porque, ó, com todo respeito Pra mim só parece assim Por exemplo O Dexter só tem o respeito Por tudo que ele representa No rap Pra quebrada Porque, Dexter Se você tentasse ser porteiro Eu acho que ninguém te respeitaria Eu acho que talvez você nem Ia ter a oportunidade De ser porteiro, mano Exato É, porque você sai de lá estigmatizado Você sai de lá com um DVC Quando esse DVC é puxado Quando você vai pra uma empresa Que eles pedem lá o seu capa-capa E tal, não sei o que Já vem carimbado o que você passou No presídio Eu acho Que você passou Você pagou Devia ser extinguido Isso Da sua folha corrida Do seu DVC Pagou, acabou, né? Pagou, acabou Ógico Entendeu? Mas no entanto não O sistema Ele continua deixando você estigmatizado Tá marcado lá Que você passou dentro do sistema E aí você cai em descredibilidade Em relação às pessoas Você não tem credibilidade com as pessoas Porque você passou no sistema carcerário Ninguém pergunta o que você fez O que te levou a fazer Morou? Por que que você foi Qual foi a condição Qual que não foi Ninguém quer saber Você passou Você passou Já era, mano Então você A partir de agora Você é um cara estigmatizado Pelo sistema Pela sociedade E aí é difícil O emprego É difícil isso É difícil aquilo Conclusão Você vai voltar uma hora Morou? Então, rapaziadinha O vídeo de hoje É mais ou menos esse Eu queria que vocês Deixassem opiniões Sobre as duas coisas Que aconteceram, tá ligado? Vai estar ajudando muito E se você gosta do meu canal Do meu conteúdo Se inscreve Ativa as notificações E não se esquece De compartilhar pra todo mundo Que vai estar ajudando muito Valeu? É nós, minha tropa Tamo junto Gang, 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 gang E aí é isso E aí é isso